A paixão de Sandra e João Pedro Ela foi se entregar justamente pro filho do homem que mandou matar meu pai Vai reacender uma antiga guerra Que zorra é essa aqui na porta de minha casa? Hoje O amigo não me faça Tem que entrar dentro de sua casa Pra pegar minha filha na tora Se o sujeito entrar em minha casa sem ser convidado É por sua conta e risco Renascer Renascer